Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui para o curso Laravel Mastery. Nessa aula eu vou te mostrar como você pode ambientar o seu Windows, tá? Eu estou aqui com o Windows 11, estou aqui até com a página do WSL aberta, com o que eu vou explicar aqui bem rapidamente, com foco em termos o essencial para rodar o Seil, que eu vou usar o Seil para prover nossa infra nesse terceiro bloco do curso, tá bom? E aí eu vou te mostrar como você pode ambientar e o que a gente vai precisar para poder usar ele. Então, como eu comentei, eu estou aqui no Windows 11, mas basicamente eu já te mostro certinho qual build do Windows 10 você precisa para ter e executar o WSL, tá? E qual é a finalidade, né? Voltando aqui à linha da aula. Nessa aula eu quero instalar o Docker Desktop no Windows e também usar ele via WSL para que a gente possa, a partir desse sistema Linux dentro do Windows, rodar o nosso Seil e executar o nosso projeto, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso primeiramente, no caso aqui, habilitar o WSL, pegar uma distro ali em Linux. Normalmente, quando a gente habilita o WSL, ele já vem ali, ele já tenta instalar uma distro inicialmente, tá? E eu vou deixar esses links aqui abaixo da aula, tá bom? Para que você possa ter acesso a esses links e seguir. O tutorial não é complicado, não tem dificuldade, tá bom? E aí, basicamente, eu estou aqui na tela do o que é o subsistema do Windows para Linux e o WSL, né? Que é o subsistema do Windows para Linux, ou, no caso, o acrônimo em inglês, o Windows Subsystem Linux, ele permite que desenvolvedores como nós, né? Executemos o ambiente GNU barra Linux, incluindo a maioria das ferramentas de linha de comando, utilitários e aplicativos diretamente no Windows, sem a necessidade de modificações, sobrecarga de uma máquina virtual tradicional ou o que normalmente a gente faz, né? Ou fazia, ou ainda faz, que era ter um dual boot na mesma máquina, tá? Tecnicamente, isso não omite ou não exime o uso de um dual boot. Eu acredito que seja até mais interessante ter um ambiente Linux completo em dual boot com Windows, se isso for possível na tua máquina. Mas, tecnicamente, usando o WSL aqui já há algum tempo, não há tanto tempo para dizer que eu sou o expert em WSL, mas já para ter uma experiência para te repassar, eu não senti ele tão pesado. Mas só que eu também não posso dizer que não vai ser pesado para você e essa ambientação toda, tá? Por que, Anderson? Justamente pelo fato da configuração, tá bom? Pode ser que máquinas com pouca memória, com poucos núcleos no processador e assim por diante, não sejam tão performáticas para trabalhar com o WSL, tá? Durante o desenvolvimento, ainda mais dependendo do tipo de desenvolvimento que você vai fazer. Tecnicamente, com PHP, a gente sabe que não pesa muito o desenvolvimento com PHP, mas para outras linguagens eu não tenho um approach ou uma experiência para te passar. Mas, normalmente, quando a gente trata de virtualização ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que requer um pouco de memória, de processador e assim por diante, tá bom? Onde eu uso o WSL hoje, que não é nessa máquina aqui com o Windows 11, eu tenho 16 GB de RAM, eu tenho um processador 6 barra 6 e tenho NVMe, né? Então, temos ali uma volatilidade muito boa de velocidade, tá? Então, eu não sinto gargalos, mas é como eu falei, não posso afirmar que vai ser 100% performático para você porque eu não sei a configuração da tua máquina. Mas, você também, no WSL, eu vou deixar os links aqui para você ir se aprofundando, você também consegue definir quanto de memória ele vai consumir e assim por diante, se vai ter swap e etc, tá bom? Aí, você consegue garantir uma performance melhor ou que ele venha consumir menos recursos, tecnicamente, não travando tua máquina, tá bom? Mas, basicamente, eu vou seguir aqui a doc do Windows mesmo, tá? Da galera da Microsoft aqui e a gente tem aqui nesse índice o que é o subsistema, né? Linux no Windows e eu posso vir aqui, ó, instalar o WSL, tá bom? É bem interessante no Windows você ter o Windows Terminal porque você consegue gerenciar vários tipos de terminais dentro desse aplicativo. Caso você não tenha ele, eu percebi aqui que no Windows 11 ele vem já instalado, tá bom? Então, se eu colocar aqui o Windows Terminal opa só corrigir aqui o nome do Windows Terminal ele já vem na máquina, tá? Caso você não tenha ele, você pode tranquilamente aqui na loja da Microsoft não precisa nem ter conta logado e procurar aqui, ó, pelo Windows Terminal mesmo, tá? Não o preview esse sem o preview aí é só instalar como você percebeu, ele já viu por padrão mas se você estiver no Windows 11 que não tenha eu recomendo fortemente que você use ele porque por ele também você vai conseguir abrir tanto o Git Bash se você quiser, dá pra configurar abrir o PowerShell abrir o CMD comum do Windows ou o Bash do teu subsistema Linux tá bom? Então eu recomendo fortemente que você instale não é complicado é a lá área de aplicativos, né? tem vai ter o botão instalar ele vai fazer tudo que é necessário pra ti e ao final vai te mostrar que foi instalado e vai dizer que você pode abrir esse aplicativo, tá bom? aqui no caso do WSR, o que que eu preciso? eu preciso do Windows 10 na versão 2004 ou superior e o build 19.041 ou superior tá? então procure lá no seu computador botão direito, propriedades verifique certinho ali se compete a isso verifique o que que é possível fazer pra chegar nesse build e nessa versão e você já vai estar apto a instalar o WSR tá? ou você pode ir no Windows 11 normalmente e seguir com a instalação tá? então aqui basicamente a gente tem eu vou pelo terminal acho que é bem mais simpático até inclusive mas se você quiser também por exemplo abrir aqui o Windows Terminal, né? se você quiser por exemplo fazer quiser fazer a habilitação de recursos pelo Windows lá na área de meus programas você também consegue tá? mas eu acredito que aqui é bem prático vou só dar um zoom aqui então WSL menos menos install tá bom? e aí só aguardar o processo beleza aqui eu me adiantei um pouco eu vou até deixar isso aqui na gravação como eu vou fazer algo que vai alterar o sistema mesmo o Windows, né? eu preciso ter um terminal como administrador então deixa eu só vir aqui novamente botão direito executar como administrador tá? vou confirmar aqui beleza? só maximizar tá? tá bom? tá bom? e WSL menos menos install a gente vai conseguir fazer a instalação aí do subsistema do Windows para Linux tá bom? ele vai habilitar o que é necessário e vai tentar instalar o Linux inicialmente aqui pra gente tá? beleza? ele foi instalado tá pegando o WSL quer não aqui pra gente agora agora o suporte aplicativos gui ó ele já começou a baixar um Ubuntu aí mais genérico tá bom? mas eu vou daqui a pouco instalar o Ubuntu 20.04 qualquer um atualizado tá? beleza então tivemos isso na operação requisitada então eu vou parar a gravação aqui vou reiniciar o computador quando voltar eu já volto gravando aqui pra gente tá bom? bom agora que a máquina já reiniciou aqui pra mim inclusive o Windows ainda puxou uma atualização aqui no meio do vídeo tá? o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui ó WSL tá? tô no terminal como administrador tá? e vou fazer aqui o menos menos list menos menos online tá bom? então o que que eu vou fazer? aqui pra mim eu por alguma razão o Ubuntu não instalou por padrão tá? inclusive eu vi um momento que ele estava marcado como se tivesse instalado mas ele não reconheceu reiniciei duas vezes aqui mas basicamente o que eu quero eu vou fazer um WSL menos menos install menos d pra gente poder pegar esse Ubuntu aqui ó 20.04 então coloca aqui o Ubuntu traço tá? 20.04 tá bom? então esse é o que eu ia instalar de fato então ainda bem que ele nem concluiu o Ubuntu padrão mas normalmente esse Ubuntu dessa listagem acima é o padrão ele acaba instalando aqui eu acredito que foi algum conflito com a atualização no momento tá? mas já estou baixando aqui o 20.04 LTS tá? ele está instalando pra gente e aí a gente vai verificar como acessar ele tá? ó ele já abre aqui um prompt pra gente só maximizar aqui deixa eu verificar se ele me permite aumentar a fonte aqui eu tentei com control mais e não foi 36 aqui beleza? aí como é uma distro Ubuntu de fato você vai colocar seu username eu vou colocar aqui meu username ele vai pedir uma senha pra reescrever a senha tá? e ele atualizou pra gente iniciou o Ubuntu aqui e basicamente eu estou dentro de um Ubuntu tá? que está dentro do Windows ou seja um subsistema Linux dentro do Windows eu não preciso de dual boot e aqui eu posso trabalhar normalmente se eu quiser por exemplo vamos fazer aqui o Windows R é barra barra WSL dólar eu consigo eu consigo acessar pelo diretório mesmo pelo meu diretório tá? pelo Mac Explorer a pasta do sistema tá? vou entrar aqui nós temos aqui um Ubuntu normal então se você precisar copiar coisas daqui pro Windows ou do Windows pra cá sem nenhum problema você pode fazer Windows R contra barra contra barra WSL dólar ele vai cair ali na pasta do WSL ele vai te mostrar o sistema ou sistemas que você tem instalado e nesse caso você consegue acessar normalmente as pastas pelo Explorer ou normalmente pelo seu terminal tá? eu vou fechar aqui e como eu comentei você pode gerenciar isso também pelo teu pelo teu Windows Terminal tá? então vou fechar ele aqui vou abrir novamente aqui o terminal nesse caso a partir de então você nem precisa mais abrir como administrador tá bom? mas se você vier agora aqui ó nessa listagenzinha aqui no topo do lado do nome da aba tem o mais tem esse ícone indicando o menu drop down você pode abrir o seu Linux dentro do Windows Terminal tranquilamente tá bom? beleza e aí nós estamos aqui dentro dentro do Ubuntu que está como um subsistema do Windows nesse caso a gente já tem o que a gente precisa aqui por um momento para a primeira etapa aqui dessa instalação e a segunda etapa eu já tinha baixado aqui só abrir novamente o Docker Desktop aqui para o Windows tá bom? então eu vim aqui em docker.com você tem aqui Products Docker Desktop e aí você pode instalar aí no seu Mac com o chip Intel Mac com os M1 ou M2 atualmente você pode baixar o instalador para o Windows também tá bom? no Linux eu acredito que ele vai te dar algumas opções de RPM ou .deb ou qualquer coisa assim você também pode usar o seu o seu gerenciador de pacote para instalar o Docker tranquilamente tá bom? mas aqui eu já baixei para o Windows o Docker Desktop na versão do momento que eu estou aqui gravando essa aula e eu vou deixa eu fazer aqui um Ctrl J e eu vou abrir ele aqui pelo próprio gerenciador de download do Chrome tá? beleza? vou confirmar aqui só cancelar aqui que ela acabou indo para o link então beleza já executei aqui eu polei pela pasta também downloads e vamos a instalação maximizei aqui então eu vou adicionar o shortcut no desktop né? nosso atalho vou dar um ok ele vai fazer um unpack dos arquivos começou a instalar aqui para a gente beleza? aqui no caso eu só preciso fazer um logout tá? só fiz o logout como ele pediu não preciso reiniciar ele voltou aqui aguardar ele voltar reiniciar aqui para a gente ó então beleza eu vou aceitar os termos accept tá? e aí ele já está startando aqui para a gente deixa eu só concluir a inicialização dos serviços dele para a gente poder fazer algumas ponderações aqui na área de configurações do Docker eu não vou fazer aqui o get started vou pular o tutorial mas caso você queira fazer fique à vontade caso você nunca ainda não teve nenhum contato com o Docker recomendo fortemente que você faça esse get started esse hello world aí com Docker e eu vou aqui nas configurações só maximizar aqui vou aqui nas configurações tá bom? fechar aqui essa essa esse pop-up e no meu caso aqui eu vou resource ou recurso WSL integration tá bom? e aqui ele vai aparecer para você os Linux que foram instalados via WSL tá bom? e aí nesse caso se não estiver marcado por exemplo o teu Linux em questão que você está usando para fazer esse trabalho do WSL ou com WSL eu recomendo fortemente que você venha aqui em recurso WSL integration e habilite isso tá? para o teu Linux dentro do Windows tá bom? para que ele possa também permitir o uso do Docker dentro desse teu subsistema tá? caso não apareça a lista mas você sabe que tem o Linux como subsistema no Windows só fazer um refresh para ele tentar procurar e atualizar a lista para você tá? feito isso eu vou fazer um apply tá? então beleza já fez aqui para a gente eu posso voltar aqui em e se eu vier aqui no Windows Terminal que ele foi fechado né? porque a gente fez esse reinício eu posso normalmente por exemplo pegar aqui o meu Ubuntu vamos entrar então se eu fizer aqui um Docker PS por exemplo você percebe que ele já reconhece o Docker normalmente aqui dentro do Linux tá? para a gente fazer só um teste dessa configuração eu vou fazer o seguinte aqui fazer aqui um curl menos S eu venho aqui rapidamente para o site do Laravel só para a gente não perder tempo digitando eu vou copiar o restante aqui ó tá? então copiei aqui curl menos S laravel.build barra example traço app eu não vou instalar nenhum só colocar aqui um outro nome de projeto colocar aqui teste eu não vou instalar nenhum serviço a mais porque a intenção aqui é mais é um teste tá bom? mas vamos executar aqui tá? aí nesse caso o que ele vai fazer? ele vai ler o script que está nesse Laravel.build esse contra barra para frente ele pega o nome do projeto que você quiser e aí quando baixar isso quando pega essa informação ele executa com bash aí ele vai tentar fazer o que? ele vai baixar uma imagem do Laravel Sale caso ela não exista ele vai buscar no Docker Hub depois vai baixar vai fazer todo o setup dessas imagens vai startar o projeto para a gente aí depois a gente pode entrar na pasta e levantar a infra que vai se utilizar desses containers do Laravel Sale tá? eu vou cortar algumas partes aqui para ser mais ágil porque aqui a intenção é mais é o teste mesmo lembrando que esse processo está sendo feito dentro do Ubuntu que a gente habilitou ou instalou via WSL tá bom? agora ele está fazendo um setup normal de um projeto como a gente já conhece ele já fez a questão ali do container dos containers necessários lembrando que eu não tenho nada de PHP nessa máquina não tenho nada de de mais que é ali nada nesse sentido nada de do que é necessário para o Laravel então essa é a facilidade de você levantar a tua infra com o Docker tá? o Docker dadas as configurações que a gente vai ter dentro do projeto iniciado desta maneira ou depois com o Sale e você fizer isso manualmente você já vai ter toda a infra necessária para levantar isso com o Docker então você não precisa se preocupar com a tua máquina está configurada para o Laravel mas esses pontos do WSL e do Docker são necessários para que isso nesse momento aqui seja possível aqui ele está pedindo minha senha do Ubuntu lembrando a senha que você cadastrou no início da instalação quando apareceu o Ubuntu aqui então tá beleza já passou certinho aí ele agradece a gente espera que a gente construa algo incrível e eu posso entrar dentro aqui do test app e eu posso normalmente agora levantar essa infra eu vou diretamente na pasta porque eu não tenho alias aqui eu não tenho alias por sale eu vou diretamente na pasta de binários onde ele foi instalado e aí eu vou fazer o up menos d desta forma os serviços que vem ali no Docker Composer nesse projeto eles vão ser levantados com base nos containers instalados só aguardar essa conclusão toda vou cortar essa parte para não ficar tão maçante a gente vai acessar o projeto recém instalado recém iniciado lembrando que um ponto que eu não me toquei aqui que vai fazer isso demorar um pouco mas para você vai ser só um corte é que quando eu não informo os serviços extras como por exemplo eu quero mais mais quero nessa infra ele vai instalar todos os padrões como o meio rog meio sush laravel no caso o web server que já viria mesmo o selenium mais quero e o reds tá infelizmente acabei não me lembrando desse ponto tá bom então ele já concluiu para mim aqui todo o build inicial e levantou os serviços que provavelmente quando você passar o parâmetro o if naquela url laravel.build barra eu coloquei test-swap passaria um caliparan o if igual a mais quero eu poderia abaixar somente o serviço do mais quero tá quando você não passa nada eu verifiquei lá no código que ele pega todos os serviços padrões e monta o docker compose dentro do projeto então ele vai trazer muito mais serviço tá bom mas basicamente ele já estartou tudo aqui se eu fizer se eu fizer aqui um docker ps-a pegou docker p-a docker ps-a tá ele vai mostrar todos os containers e serviços ativos no momento então por exemplo o nosso container aqui com o serviço do app né tá o que seria o web server ali ele aponta para a nossa porta 80 então da porta 80 do container ele aponta para a nossa porta 80 da máquina então eu posso tranquilamente vir aqui no meu browser e acessar meu localhost eu já vou ter o projeto Laravel iniciado tá bom então basicamente é isso que eu queria trazer aqui essa instalação do docker desktop e ambientando isso dentro do WSL tá normalmente se você instalar o docker desktop sem ter o WSL ativo por exemplo ele vai perguntar se você quer usar Hyper-V ou WSL quando você seleciona WSL normalmente ele vai configurar para você tá mas seguindo o caminho de já ambientar o WSL que não é complicado na tua máquina a instalação do docker já vai acabar pegando WSL e já vai deixar tudo certinho para você só não esqueça claro de habilitar o uso docker na tua distro como eu mostrei indo em configurações e recursos e indo em WSL integrations tá bom e aí eu vou deixar esses links aqui do WSL para você abaixo tá inclusive você consegue por exemplo aqui nesse instalar o WSL você tem muito mais informações por exemplo se você quiser instalar outras distros né só fazer aquele list menos menos online depois verificar o nome certinho e fazer o menos menos está o menos d e o nome tá e aqui você vai encontrar questão de informações do usuário do Linux configurações e melhores práticas verificar a versão que você está normalmente se você por exemplo está na versão 1 vão existir subsistemas Linux que vão só vão permitir ser rodados na versão 2 você consegue converter isso tá a questão da versão e ele mostra também aqui como você pode atualizar da versão 1 para 2 tá bom então é isso espero que tenha ficado claro qualquer dúvida claro fica à vontade para entrar em contato comigo e vamos continuando até a próxima